De acordo com pesquisas históricas, a origem da maçonaria data de 1175, quando pedreiros ingleses organizaram-se em uma sociedade no intuito de guardar em segredo a forma das construções góticas de igrejas e catedrais. Em 1117, foi fundada em Londres a primeira loja maçônica que tinha como finalidade espalhar o deísmo, doutrina que considera a razão como a única via capaz de assegurar a existência de Deus. Rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. Em 1123, foi promulgada a primeira constituição maçônica, elaborada pelo reverendo anglicano James Anderson, com o objetivo de unir os homens sem distinção religiosa. Segundo historiadores, a partir da aceitação de ateus pelo Grande Oriente da França, ocorreu o grande sismo da maçonaria, nascendo então as duas primeiras potências maçônicas no mundo. A francesa e a inglesa. A maçonaria chegou ao Brasil no início do século XIX e as primeiras lojas maçônicas foram formadas por brasileiros que voltavam da Europa. Foi criado nessa época o Grande Oriente do Brasil, o GOB, reconhecido pelo Grande Oriente da França. O dia 20 de agosto é a data de celebração da maçonaria brasileira, porque foi o momento da fundação do GOB, o Grande Oriente do Brasil, com a fusão das lojas Esperança, Comércio e Artes, União e Tranquilidade. Em 1822, seu primeiro grão-mestre foi o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. Além de lutar pela independência do país, a ordem maçônica defendeu a abolição da escravatura e a proclamação da república. A fonte é Agência Senado. Um abraço do G. Santos. Feliz Dia do Maçom. Que o Grande Arquiteto do Universo possa nos abençoar sempre. Triplo fraternal abraço, meus irmãos.